Música Nossa Senhora das Dores, São José, São Pio V e São Pio X, Homem do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, vamos tentar agora com o microfone também, tá dando pra ouvir bem aí no fundo. Bom, só pra esclarecer uma coisa, nós invocamos São Pio V e São Pio X, então no início das aulas, justamente porque São Pio V foi quem fez, não diretamente, mas fez por meio de uma comissão de cardeais, das quais um dos mesmos mais importantes era São Carlos e Borromeu, então São Pio V que fez o Catecismo Romano do Conselho de Trento e também São Pio X, então o Catecismo que leva o seu nome, né, então por isso invocamos os dois, São Pio V e São Pio X, além de São Pio V, evidentemente está intimamente ligado à missa tradicional, que não foi ele que inventou, mas eu vou entrar nisso aqui, mas... e São Pio X, que foi aquele que condenou o modernismo, que é ainda, e vai ser por um bom tempo, segundo tudo indica, não é uma profecia, basta ver as coisas como elas são, vai ser ainda um grande câncer, um grande problema na igreja, ainda durante uns bons anos, ou maus anos, bem, alguns complementos com relação àquilo que a gente falou, evidentemente tudo isso que a gente falou aqui pressupõe o fato de que nós podemos conhecer a realidade exterior a nós, então eu posso conhecer que Deus existe, eu posso reconhecer o milagre, né, e então eu posso conhecer aquilo que é exterior a mim, eu posso conhecer que isso aqui é uma mesa, que ela realmente existe, que isso aqui é um relógio, né, e conhecer as coisas exteriores a mim com certeza, certo? Depois, uma questão que é importante, né, a gente falou da revelação, dos milagres e profecias que são o dedo de Deus, né, que nos indicam a origem dessa doutrina, Deus não precisa se revelar diretamente a cada um, fazer um milagre para mim, não precisa, certo? Por quê? Porque eu tenho os meios de saber que isso já aconteceu, né, mesmo pela ciência histórica, né, e Deus age conforme a nossa natureza, nós somos seres sociais, né, que vivemos em sociedade, vamos aprendendo uns dos outros, então a revelação feita a uma pessoa, ou num determinado momento, né, e comprovado, isso pode se transmitir até nós, devidamente nós podemos reconhecer que aquilo vem de Deus, certo? Bem, claro que até hoje existem milagres, né, que acontecem, mas são milagres que confirmam a doutrina revelada, ou que confirmam que a igreja católica é a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive, um dos modos de provar que a igreja católica apostólica romana é a igreja de Cristo é pela história dela, porque a própria história da igreja é um certo milagre, certo? Uma sociedade durante dois mil anos, né, é continuar com os mesmos princípios, apesar de tantos ataques externos e internos, né, no seu magistério infalível, na sua constituição divina e hierárquica, etc., durante tanto tempo, então, isso daí não é uma instituição humana, né, tão perseguida, bom, desde a antiguidade até hoje, de diversos modos, né, fisicamente, né, pelo martírio, ou então, intelectualmente, ela subsiste, né, então tem aí o dedo de Deus na história da igreja, e nós podemos reconhecer isso, certo? Bem, uma outra coisa importante, ainda a propósito da revelação, é que a revelação se encerrou com a morte do último apóstolo. A revelação se encerrou com a morte de São João, apóstolo e evangelista. Nenhuma nova verdade pode ser revelada, certo? E Fátima, em Nossa Senhora e Fátima, revelação privada, certo? Uma revelação privada, claro que tem elementos para a gente acreditar, não acreditar na aparição de Nossa Senhora e Fátima seria uma certa temeridade, porque tem várias provas, né, mas é uma revelação privada, que não acrescenta propriamente nada ao depósito da revelação, certo? Então, novas verdades não podem ser reveladas, obrigando todo mundo a acreditar nelas, não pode. Se encerrou com a morte do último apóstolo. O que pode acontecer é que essas verdades sejam mais bem compreendidas, que elas sejam mais bem compreendidas. A melhor compreensão nunca pode ser contraditória com a compreensão anterior. Então, essa compreensão melhor vai se aprofundando naquilo. Então, não pode ser, ah, nós agora compreendemos melhor a Eucaristia, compreendemos que nela não está Cristo. Não, isso aí é heresia, né? Isso aí é uma novidade, justamente. Mas a gente pode ir compreendendo, pela teologia, cada vez melhor, né, como Cristo está ali presente, explicando isso, né, como Cristo está ali presente em corpo, sangue, alma e divindade. Mas sempre, né, interpretando o dogma, a revelação, no mesmo sentido, né? Bem, outra coisa importante, Deus se revelou, mas onde está essa revelação? Na tradição e na Escritura, na Sagrada Escritura, certo? São as duas fontes da revelação. Então, a tradição e a Escritura. O principal e anterior, cronologicamente, ou mesmo no conteúdo, né, que abrange o maior conteúdo, é a tradição. Nosso Senhor não deu ordem aos discípulos, e de escrevei, e de ensinarem. Nosso Senhor mesmo não escreveu nada, né, justamente para evitar o perigo de que se dissesse, a tudo que Nosso Senhor ensinou está escrito. Se com os escritos, né, dos apóstolos evangelistas, já houve essa tendência, né, então, dos protestantes, quanto mais Nosso Senhor tivesse escrito alguma coisa. São João mesmo diz, Nosso Senhor fez, ensinou, fez tantas coisas, que nem todos os livros poderiam conter isso. Né? Então, não se resume tudo à Sagrada Escritura, certo? Não, os apóstolos começaram pregando, pelas circunstâncias, e escreveram, né, inspirados, né, pelo Espírito Santo, de forma que ali não há erros, né, mas não está toda a revelação ali, né. São Paulo, quantas vezes não fala, né, guardar é aquilo que nós vos transmitimos oralmente, de viva voz. São Pedro, né, a propósito dos escritos de São Paulo, vai dizer, tem coisas ali difíceis que precisam ser explicadas. Explicadas a partir de quê? da tradição. Então, a tradição vem antes, cronologicamente, né, a Sagrada Escritura vai ser escrita anos depois, às vezes décadas depois, de Nosso Senhor, e que já viu uma pregação dos apóstolos, e a tradição contém todas as verdades reveladas. A Sagrada Escritura não necessariamente. A Assunção não está na Sagrada Escritura explicitamente, a Assunção de Nosso Senhor aos céus, certo? Mas está na tradição, né. Bom, estão as duas fontes da revelação. E quem tem a guarda das fontes da revelação, autoridade para interpretá-las, a Igreja. E dentro da Igreja, o Papa, em primeiro lugar, tu és Pedro e sob essa pedra edificarei a minha Igreja, tudo que ligares na terra será desligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, bom, te dou as chaves do reino dos céus. Depois, os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Então, são Pedro os apóstolos, o Papa é sucessor São Pedro, os bispos, sucessores dos apóstolos. Vamos falar mais detalhes lá quando a gente for ver no credo à Igreja. Mas então, a Igreja que tem a guarda da revelação para explicá-lo, explicitá-lo, defendê-lo, mas não alterá-lo. Bem, nós podemos, então, assim, passar ao nosso segundo ponto hoje, que é também muito importante, que é compreender o grande erro atual, certo? Com relação à revelação. Um erro que vai, no fundo, destruir toda a religião católica, no fundo, toda a religião. Que é propriamente o modernismo, né? Às vezes, a gente vê por aí o pessoal, isso aqui é modernista, isso é modernismo, não sabe nem o que está falando direito, né? Às vezes até é, de fato, mas não sabe o que está falando. Tem um erro ali, é modernismo. Nem todo erro é modernismo, mas... Então, eu preciso compreender bem como é a mentalidade, hoje, a proposta da religião, mesmo entre os católicos e a maioria dos católicos. Qual é a visão de religião que se tem? Qual é a concepção? Para compreender isso, nós temos que considerar basicamente dois princípios da filosofia moderna, certo? Quando a gente fala filosofia moderna, sobretudo, a partir de Descartes, Kant, e assim por diante. São dois princípios que se opõem diretamente à verdadeira doutrina que nós acabamos de explicar, certo? Os dois falsos princípios que norteiam toda a mentalidade moderna, e aqui não só com relação à religião, mas mesmo outras coisas, são dois princípios. Bom, o primeiro princípio é o idealismo. Idealismo. O que afirma o idealismo de maneira muito simples? Que nós não podemos conhecer as coisas exteriores a nós, tais como elas são. Aqui é uma mesa, tem a aparência de uma mesa, mas não sei. A única coisa que eu conheço são as minhas próprias ideias, certo? Então, o idealismo vai dizer isso, que eu parto das minhas ideias e, com isso, tenho um certo acesso às coisas exteriores ou nem isso, simplesmente conheço as minhas ideias. isso é completamente errado, certo? É o contrário, é o que vem de fora primeiro e que vai, então, para a minha inteligência. Não há nada na inteligência que não tenha passado antes pelos sentidos, né? Então, diz São Tomás, nickel in intellectum, nisiprius in sensibus, não há nada na inteligência, a não ser que tenha passado antes pelos sentidos, né? Então, nós vamos conformando a nossa inteligência, a realidade exterior, a realidade objetiva, essa é a verdadeira doutrina. O idealismo diz que nós não podemos conhecer as coisas exteriores, nós só conhecemos as nossas próprias ideias. Na prática, é fácil refutar um idealista, certo? Bota ele na estrada, na contramão, com um caminhão vindo. Na hora, ele vai reconhecer que tem um caminhão vindo e que ele vai morrer. Ele conhece uma coisa exterior a ele. Não é só uma ideia a priori que ele já tem na inteligência dele, certo? Mas o idealismo diz que eu não tenho acesso às coisas exteriores. Bom, vocês já deduziram todos os problemas para a revelação. Se eu não posso conhecer as coisas exteriores, eu não sei se Deus existe ou não, certo? Não sei. Como é que eu vou provar a essência de Deus partindo do efeito à causa? Não sei se o efeito de fato existe. Só conheço o que está na minha ideia. Então, não prova a existência de Deus. Se Deus existe, ele me fala? Não sei. Eu não tenho acesso ao que é exterior a mim. Entendeu? Então, acabou. Acabou. Acabou a religião tal como a igreja a define, a razão mesmo a define como a gente fez. então esse princípio da filosofia moderna, o idealismo, destrói a revelação exterior a nós. Certo? Mas, então, a filosofia moderna, a filosofia moderna vai ensinar isso, mas existe aí um problema. A religião existe. Se ela não vem de fora, então ela vem de dentro. o segundo princípio da filosofia moderna, então, que vai moldar essa visão atual sobre a religião, é um princípio do imanentismo. Imanentismo. Antes da gente falar do imanentismo, eu esqueci de dizer, esse idealismo aplicado a Deus é o que a gente chama de agnosticismo. Não sei se Deus existe ou não, se Deus fala, não posso conhecer. agnosticismo. Então, o idealismo no campo da religião relacionado a Deus, então, vai gerar o agnosticismo. Bem, então, vem o imanentismo, que é consequência do idealismo. A profecia estava certa, começou a chover. Estou brincando, o padre disse que é profeta. Falei justamente que não era uma profecia. Bom, vê aí. Então, o imanentismo, ele decorre do idealismo. O imanentismo vai dizer o quê? Só tem valor o que é imanente a mim, o que vem de mim, o que tem origem em mim, que é lógico, se eu não tenho acesso às coisas exteriores, só tem valor o que vem de mim. isso vai levar a um subjetivismo. Só eu tenho importância, o sujeito, sou eu. Só conheço as minhas ideias, então, é isso que me interessa. Tudo está centrado em mim em última instância. Só tem valor o que é imanente a mim, o que vem de mim. as ideias, os sentimentos. Bom, então, a revelação externa, vinda de Deus, é impossível. Fides exaudito, a fé vem pelos ouvidos, como diz São Paulo. Impossível, dentro dessa concepção, partindo dos princípios da filosofia moderna. Mas, a religião existe, ela vem de onde? De mim mesmo. É a única explicação para a religião, eles veem, existe o fenômeno da religião. Então, eu tenho que explicar de onde é que vem, não vem de uma coisa externa a mim, vem de mim mesmo. Então, a religião é imanente a nós mesmos, ela está em nós. Não vem de fora, ela está em nós. O que é essa religião em nós? É o sentimento religioso. vocês estão vendo que é completamente contrário ao que a gente falou. A gente fala, a fé não é um sentimento. A fé é a adesão da nossa inteligência, as verdades reveladas por Deus. Aqui é o contrário. A religião vem do sentimento religioso. A religião é, então, algo puramente subjetivo, porque sentimento, cada um tem um. Não adianta. Cada um vai ter um sentimento diferente. Não é? E a religião, para mim, vai ser o quê? Vai ser favorecer esse sentimento religioso. Vai ser afervorar esse sentimento religioso. Vai ser alimentar esse sentimento religioso, expressar esse sentimento religioso. Está dando para me ouvir aí no fundo mesmo? Não está ouvindo? Bom. Então, mas quem está dentro aí está ouvindo? Está. Então, o sentimento, então, cada um tem o seu. Então, a religião vai se tornar algo puramente subjetivo. Certo? A religião exterior, o dogma, a liturgia, a moral, só vai ter sentido na medida em que satisfaz o meu sentimento religioso. Certo? Então, só vai ter sentido na medida em que satisfaz o meu sentimento religioso. toda religião deve girar, então, em torno do sentimento religioso e deve se adaptar ao sentimento religioso. Hoje, o sentimento das pessoas é que o sacrifício não é uma coisa boa. Então, a missa agora não vai ser mais um sacrifício, vai ser só uma ceia. O sentimento religioso atual é que o homem deve ser o centro de tudo. Na missa, então, vamos botar o padre de frente para o homem. Vamos mudar a língua, botar a língua vernácula. Certo? Bem, vamos falar disso um pouco mais para frente. Outra consequência, todas as religiões são boas. porque toda religião expressa ou favorece o sentimento de alguém, o sentimento religioso. O muçulmano está se sentindo bem lá na religião dele, então, é verdadeiro. Entendeu? O outro está se sentindo bem no protestantismo, então, é verdadeiro, porque o sentimento religioso dele está sendo alimentado. Ele está se sentindo bem nessa religião. Certo? Então, é o que nós vemos hoje o tempo inteiro. Você está feliz? O que importa é que você está feliz. Está se sentindo bem? Você é católico? Você está feliz? Então, pronto, está bom. Ah, agora eu virei protestante, virei ateu. Você está feliz? Está se sentindo bem? Estou. Ah, que bom, é isso que importa. Certo? Quando estava no seminário, era comum. Você está se sentindo bem no seminário? Você está feliz? Bom, você disse estou, não é? Mas, no seminário, nem sempre você está com alegria tremenda. Bom, então, então, mas, vê que isso é corrente, não só na religião, em todos os pontos, entendeu? Ah, você, sei lá, bom, e aí vai. Então, vamos lá. Então, a religião externa não é algo que me foi dado por Deus. A missa me foi dada por Deus ou foi formada por Deus ao longo dos séculos, o credo, aquilo que eu devo acreditar, a moral, né, que está na minha natureza, tal como criada por Deus e outras coisas que Deus revelou. Não, nada disso. Segundo o modernismo, baseado no idealismo e no humanitismo, essas coisas foram formuladas pelos homens em circunstâncias históricas porque isso satisfazia o sentimento religioso deles. Hoje, se a gente tem outros sentimentos, nós podemos mudar tudo isso. Vamos mudar a moral, agora pode divorciar, recasar, viver assim e comungar, entendeu? Hoje pode haver as uniões homossexuais, etc. Bom, então, se eu baseio a religião no sentimento, então, a religião vai mudar constantemente, né, bom, porque meu sentimento muda constantemente e o sentimento de cada um muda constantemente, então, ah, eu estou feliz aqui na igreja católica, não estou mais porque eu estou querendo, sei lá, divorciar, recasar, então eu vou ali para a igreja, para a seita da esquina, e lá eu vou ser feliz porque eu posso fazer isso, né, então eu estou com Deus, por quê? Porque eu estou me sentindo bem, né, então essa é a concepção de hoje, certo? Às vezes até o pessoal, umas pessoas vêm à missa pelas primeiras vezes aqui, nossa, padre, como eu me senti bem na sua missa, primeiro eu falo, a missa não é minha, só faço o que a igreja pede, depois, bom, é claro, primeira vez você não vai dando uma voadora assim, mas não interessa, se você se sentiu bom ou bem ou não, no fundo não interessa, entendeu? Interessa se você cultuou a Deus devidamente, conforme Ele quer ser cultuado ou não, você se sentiu bem ou não, eu fui no templo maçônico e me senti bem, tem um problema grave, entendeu? Então, o ponto não é esse, estou me sentindo bem, estou me sentindo mal, o ponto é a verdade objetiva, certo? Que Deus nos revelou, que Deus nos falou, essa concepção moderna da religião é completamente oposta, baseada nesses dois princípios aqui da filosofia moderna, o idealismo, que leva ao agnosticismo, e o imanentismo, não posso conhecer as coisas exteriores, não há revelação exterior a mim, a religião não vem de Deus, mas vem de mim, dos meus sentimentos religiosos, e a religião externa, os dogmas, a liturgia moral, são expressão desse sentimento, elaborados ao longo do século, humanamente, certo? Então, tudo pode mudar, e é assim que a coisa funciona, às vezes a gente não entende, ah, mas, tal autoridade, a gente está querendo adaptar isso, está querendo adaptar aquilo, mas que coisa, porque tem uma doutrina no fundo, qual é essa doutrina? É essa aqui, então não é uma coisa aleatória, que ele achou que, ah, vamos lá, bom, às vezes tem isso também, mas os que são mais inteligentes, e compreendem as coisas, eles aplicam uma doutrina de fundo, baseada nos princípios da filosofia, moderna, agora, todo mundo estudou o idealismo, o agnosticismo, o imanentismo, estudaram Descartes, Kant, não, por que todo mundo, praticamente, age assim? Então, não é que o pessoal sentou lá, na aula de filosofia, ficou ouvindo lá, ninguém vai aguentar, a maioria das pessoas, não ia aguentar aquilo, isso vai embora, então, não é por aí, a questão vai passando por outros meios, principalmente, por meio do entretenimento, na arte, tem um quadro lá horroroso, falando jogo a tinta assim, isso aqui é bonito, aí você vai se acostumando, alguma coisa é porque você está achando que é bonito, então, vai se acostumando ao subjetivismo, então, você vai assistindo filmes, novelas, séries, então, tudo aquilo ali vai lhe acostumando a agir pelo sentimento, não pela razão, tem uma pessoa lá que sofre tanto no filme, na série, aí ela tem uma coisa errada, ah, mas ela já sofreu tanto, pobrezinha, vamos deixar passar isso aqui, entendeu? Não, isso aí, inclusive, vai sendo feito, vai sendo feito aos poucos, no caso do homossexualismo, por exemplo, começou com homossexuais aparecendo, como figuras engraçadas, excêntricas, todo mundo ria, ah, que engraçado, depois, você colocava lá na novela, uma personagem, que sofria a novela inteira, aí no final, revelava que era homossexual, aí você já criou uma grande simpatia, por ele, ele sofreu tanto, eu quero que ele se dê bem, que ele se dê bem, aí ele é homossexual, coitadinho, vamos deixar passar, aí você vai agindo pelos sentimentos, até chegar o que é hoje, não precisa de mais nada, simplesmente as pessoas aceitam, né, até o padre Marcos aqui, na palestra dele, sobre ideologia do gênero, ele falou de uma propaganda lá, do São Edival, se não me engano, que era o seguinte, como é que era? Não pense, ame, entendeu? Primeiro você só ama aquilo que você conhece, então não pense, ame, quer dizer, vira um animal, não pensar, que é o próprio do homem, simplesmente amar, ser levado pelo sentimento, então isso foi passando por meio do entretenimento, da diversão, da arte, filmes, séries, novelas, músicas, certo? As músicas sentimentais, não só pela letra, mas às vezes pelo próprio melodio, ritmo, etc. Então é assim que a massa, que as pessoas, em geral, vão adquirindo essa mentalidade, sem se dar conta, muitas vezes. Quando viu, já está completamente entregue. entregue. Bom, então, nessa perspectiva aqui do modernismo, a religião é boa na medida em que satisfaz o sentimento religioso de alguém. Pode ter uma religião melhor? Pode. Aquela que satisfaz o maior número de sentimentos religiosos, o maior número de pessoas. então aquela que tem mais adeptos é a melhor. Por quê? Porque tem mais gente que se sente bem naquela religião. Bom, mas as outras também são boas. Bem, essa concepção, né, da religião, vai, é, levar ao indiferentismo religioso. Quer dizer, todas as religiões são boas, posso me salvar em qualquer religião. Outra consequência, o Estado precisa ser laico, separado da igreja. O que hoje parece comum, mesmo entre católicos, né, mas correto não é isso, não. Correto é o Estado, a princípio, ser católico, né, onde tem uma maioria de população, é de católicos. Mas não, se todas são boas, por que que o Estado vai ter uma religião em particular? Não tem sentido, né. Bom, relativismo, né, cada um tem a sua verdade, que é a verdade do seu sentimento religioso. Isso vai se aplicar, não só dentro da religião, mas em todos os âmbitos da vida, né, já falamos. o importante é se sentir bem. Cada um tem a sua verdade. Ah, isso aqui, você acha que isso aqui é branco, a batina? Essa é a sua verdade. bom, bom, estou dando um exemplo claramente absurdo, né, mas é assim que as pessoas agem, né, talvez com a batina, o pessoal ia discordar, mas se passa para a religião, todo mundo concorda, né, ah, existe um só Deus em três pessoas, outro diz que não, que existe um Deus, mas não em três pessoas, está certo, você tem a sua verdade, você tem a sua verdade, é o mesmo Deus. Não, pera lá, tem um problema aí. Bom, então, cada um tem a sua verdade. No fundo, né, essa doutrina aqui é uma divinização do homem, né, vai formar uma religião do homem. Tudo gira em torno do homem, para satisfazer o seu sentimento religioso. Esse sentimento religioso é Deus dentro do homem. Isso é importante compreender também. Nós vivemos a religião, atualmente, a religião do homem, certo? Bem, consequências dentro da igreja. Dessa doutrina errada, né, o dogma deve mudar. A doutrina tem que mudar, tem que evoluir, para se adaptar ao sentimento religioso de uma determinada época. Então, mas hoje, como já falei, a dizer que a missa é um sacrifício, ah, não, o sacrifício choca a mentalidade moderna. Vamos dizer que é uma ceia, que é uma reunião, que é uma refeição. hoje choca dizer que fora da igreja não tem salvação, então vamos dizer que se pode salvar em qualquer religião. a moral deve evoluir, conforme a mentalidade de cada época. Bom, já deu exemplo, né, ah, então hoje, a indissolubilidade do matrimônio, não, o pessoal não aceita mais isso, a igreja tem que se adaptar, senão ela vai perder seus fiéis. Então, não são os fiéis que têm que se adaptar, se conformar à igreja, mas é a igreja que tem que se adaptar aos fiéis. Entendeu? E como se o maior número de fiéis correspondesse à verdade, né, ou a ser a verdadeira igreja. Não é isso. Então, a moral deve evoluir. Ah, não, assistir à missa domingo era pecado antes. Deixar de assistir à missa domingo, não assistir à missa domingo, era pecado antes, hoje não é mais. Não, peraí. Então, a moral também vai evoluindo dentro dessa perspectiva, porque o sentimento religioso vai mudando. A liturgia deve evoluir. Já demos os exemplos, né. Então, vamos tirar esse caráter muito sacrificial da missa. Nós temos que nos conformar também aos nossos irmãos protestantes, então, vamos diminuir a expressão de que na hoste está Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Hoje, a mentalidade, o sentimento é antropocêntrico, o homem é o centro. Então, vamos botar o padre de frente para o povo, vamos mudar a língua. o povo tem que falar o tempo inteiro na missa. Então, é a religião do homem, né, para satisfazer o sentimento do homem, certo? Então, a fé a partir desses princípios não é a adesão da inteligência à verdade revelada por Deus. A fé é um sentimento. e esse pensamento é comum mesmo dentro da igreja. Padre, eu estou com a fé fraca, o que está acontecendo? Eu não estou me sentindo bem ao rezar. olha lá, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você não está se sentindo bem ao rezar, continua rezando do mesmo jeito que sua fé vai estar muito mais forte. Você não está rezando para se agradar, se sentindo bem. Você está rezando por Deus e porque é bom, não para se agradar. Bom, sobretudo com a questão aí do carismatismo, eu vou falar disso lá para frente. Então, se baseia muito no sentimento. Então, a religião do homem, satisfazer esse sentimento dentro de cada um. Então, o modernismo com esses princípios do idealismo, do agnosticismo e do imanentismo nos faz ver a religião como sentimento. A graça, o estado de graça, a união com Deus faz identificar essa união com Deus como sentimento. Estou em estado de graça na medida que estou me sentindo bem. Padre, quero me confessar. Diga, não estou me sentindo bem. Não, pera lá. Quero confessar algumas coisas com as quais não estou me sentindo bem. Não, não é o critério isso não para ser pecado. Não estou me sentindo bem. Não por causa disso é pecado. Você está sentindo bem com as coisas e isso é pecado. Então, não é critério, sentimento não é critério de verdade. Não estou também dizendo que o sentimento é ruim por si só. Vamos cair no outro extremo. O sentimento deve ser ordenado pela razão. Pela razão. O sentimento é bom na medida em que ele é ordenado pela razão. Me alegrar com o que realmente é bom, me entristezer com o que realmente é ruim. Então, eu devo procurar isso e ordenar o sentimento com a razão. veja, mesmo as músicas atualmente na igreja são voltadas para provocar o sentimento. A gente pega o exemplo clássico ou de traiçoeiras. Pronto. A pessoa sai de lá chorando, entendeu? Foi lá o jovem a mim, saiu de lá chorando, nossa, como eu amo Deus. Aí de lá vai para a boate. ela tem algum problema. Algum problema grave. Então, é confundir a graça, a união com Deus com o sentimento. Bom, é o exemplo da boate, mas podem ser outras coisas menos evidentes. Mas é isso que acontece hoje. Muitas vezes também as pessoas vão para a igreja para se sentirem valorizadas. Esse é o objetivo. fazer isso, fazer aquilo, eu sou importante. Não, você é nada. Eu sou nada, todo mundo é nada. A primeira coisa é receber ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, a ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, pouco a pouco, eventualmente, as oportunidades vão aparecendo. Bom, essa concepção da religião, no fundo, destrói a religião. no modo correto, vai tornar a religião algo sentimental, que vai terminar afastando muitas pessoas, sobretudo homens. A mulher, em geral, tende a ser um pouco mais sentimental, que não necessariamente é um defeito, porque, como eu falei, o sentimento é ruim, desde coordenado pela razão. Mas, essa concepção da religião como sentimento vai levar a uma emasculação da religião. Quer dizer, vai tirar da religião aquilo que é masculino. Por isso que a gente vê, às vezes, numa igreja, tem tão poucos homens. Tem maioria de mulheres, crianças. Por quê? Porque é uma coisa muito sentimental. e isso é um problema. Mesmo depois, porque, às vezes, quem vai ficando é mais praticante, então vai ficando cada vez mais sentimental. Isso aí é problemático. Bem, então, o modernismo, com esses princípios, destrói o fundamento da religião. as heresias, ao longo da história, atacam uma ou algumas verdades. Né? O modernismo, ele vai no cerne da religião, que é a questão da revelação, tornando impossível a revelação. Né? por causa daqueles princípios, não posso conhecer o que é exterior a mim, então não sei se Deus existe ou não, se ele fala, não posso conhecer, porque eu não conheço nada exterior a mim, não tenho certeza, só aparência, entendeu? Tem uma aparência de mesa aqui, é uma mesa mesmo, não é? Não sei. É absurdo, parece absurdo, e de fato é mesmo. Mas se tenta justificar de vários modos, com várias nuances, mas é absurdo. Por isso, São Pio X vai chamar o modernismo de esgoto coletor de todas as heresias. Certo? Bom, esses princípios a gente aplica não só na religião e em outros campos da vida, nós temos como os nossos contemporâneos vivem, né? Como nós somos filhos do nosso tempo, muitas vezes nós temos uma inclinação a viver desse modo, baseado no sentimento, o sentimento sobre a razão. Mais uma vez, o sentimento não é ruim, não tem que ser um homem sem sentimento, uma pessoa sem sentimento, seria contrário à natureza humana, né? Mas o sentimento deve ser ordenado pela razão, o sentimento não é critério de verdade ou não. então, é assim dentro da igreja hoje, o que prevalece é essa visão das coisas, certo? Ainda que muitas vezes não se entenda o mecanismo, é isso que é aplicado, entendeu? Hoje nós temos uma dominação do marxismo na sociedade, então vamos botar o marxismo dentro da igreja, teologia da libertação, precisamos adaptar a mentalidade da época às circunstâncias históricas, entendeu? E assim vai. Então, bom, vocês podem constatar que a visão correta que nós apresentamos na primeira parte e essa visão modernista, baseada nos princípios da filosofia moderna, são diametralmente opostas. Então, nós vivemos essa crise atual em função justamente desses princípios. Errôneos. essa crise que é uma crise de fé em última instância, é uma crise religiosa. Então, não adianta diante de uma doença dar o remédio ineficaz que passa ao lado da doença. nós poderíamos citar aqui inúmeros papas, Leão XIII, São Pio X, Pio XI, Pio XII, Bento XVI, etc. Então, que falam constantemente isso. Não é uma crise política, não é uma crise humana, não é uma crise ética, vamos tratar a ética, nós temos que dar ética às pessoas, aí não vai resolver nada, até porque a ética atual é baseada em que? Em subjetivismo. Então, não adianta. Então, é preciso, a solução é religiosa, não simplesmente ter religião, acreditar em Deus, não, ter a verdadeira religião, que é a religião católica, que nós podemos reconhecer que é a verdadeira com a nossa razão, pelos milagres, pelas profecias e assim por diante. bem, então, espero que tenha ficado claro, é muito importante compreender bem essa visão moderna das coisas, que no fundo também é negar todo o sobrenatural, tudo vem do homem, do sentimento religioso do homem. Então, o que eles vão dizer? Que os milagres nunca existiam, isso aí é uma elaboração humana, aqueles que conviveram com Jesus, foram criando uma imagem de Jesus e disseram que ele fez milagres e profecias, porque isso expressava o sentimento deles por Jesus e o amor deles por Jesus, certo? Então, foi a comunidade tal que fez isso, foi não sei o que, então, uma elaboração meramente humana. Então, visões diametralmente opostas, revelação exterior que Deus pode fazer, nós podemos conhecer, porque podemos conhecer aquilo que é exterior a nós, temos critérios para saber qual é a verdadeira revelação e devemos, então, aderir com a nossa inteligência. A outra visão baseada, então, nos princípios da filosofia moderna, agnosticismo, idealismo, agnosticismo, imanentismo, que faz tudo derivar de um suposto sentimento religioso, tornando tudo subjetivo, e a religião como uma expressão do nosso sentimento. E a partir disso, a religião só vai ter valor na medida em que satisfaz o sentimento religioso da pessoa. Bem, alguma dúvida, questão? tudo claro? bem. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto